Acho que eu não vou conseguir não, hein, galera. Melhor eu abrir isso aqui. Fiquei com medo agora. Ai! Que susto! Eu poderia ter morrido agora. Vai acabar a energia. Eu brinquei demais. Seja da manhã, por favor, véi. Eu não vou morrer na primeira noite não, né, mano? Eu lembro que eu não posso me mexer, véi. Pra dar tempo do Fred não matar a gente. Ele tá meio atrasado. Mano, que silêncio, véi. Vai dar seis da manhã, não vai? Salve, salve, galerinha. Beleza, estamos aqui para mais um vídeo de bom, galera. Hoje estamos com o Five Nights at Freddy's aqui no canal, galera. Eu nunca trouxe gameplay de FNAF aqui no canal, por incrível que pareça. Eu já trouxe séries de Minecraft, já trouxe fangames, já trouxe versões alternativas. Mas eu nunca trouxe o FNAF em si. E, bom, galera, eu tô querendo trazer jogo aqui no canal porque, primeiro, eu nunca trouxe o jogo. E, segundo, que o FNAF vai fazer dez anos esse ano, véi. Pô, a gente tá ficando muito velho, véi. É uma tristeza. Bom, galera, então... Eu quero jogar o FNAF aqui, né, relembrar com vocês como é que é o FNAF 1. Porque a gente já tá no FNAF Security Breach, véi. Tá tendo filme de FNAF já, tá ligado? E, antes, era tudo mato, véi. Então, já vai deixando seu like aí no começo, beleza? Deixa seu like aí no vídeo, não custa nada. Se inscreve no canal e compartilha, pessoal. Pra as pessoas poderem perceber que estão ficando velhas também. Mas é isso aí, pessoal. Bom, eu vou tá dando um novo jogo aqui. Eu coloquei legendas em português. Então, a gente vai poder acompanhar a história certinho, tá? Bom, deixa o like, se inscreveu no canal. Então, vamos embora, véi. Iniciar aqui um novo jogo. Olha só. Vaga de emprego. Fred Fazbear Pizza. Vai ficar passando a legenda aí embaixo, ó. Pizzaria familiar. Procura por guarda de segurança. Para trabalhar no turno da noite. Meia-noite às seis da manhã. Monitorar câmeras. Garantir segurança dos equipamentos e dos animatrônicos. Não responsável por lesões de desmembramento. Mano, vocês aceitariam, galera, uma proposta de emprego dessa? Tipo... É muito bizarro, véi. Nossa, essa tela aqui é muito nostálgica, mano. Vamos lá. Primeiro, antes. Os sons também. Os sons desse jogo são muito nostálgicos. Pô, mano. Impressionante, ó. Tamo aqui. Eu coloquei esses plushes aqui em cima. Vocês estão vendo aí. Ó, o cara do telefone já tá ligando. Véi, faz tempo que eu não jogo FNAF, véi. Ah, isso aqui eu lembro. Quando tu clica aqui no... No nariz do Fred ali em cima, ó. Ele faz esse barulhinho. Tem um cupcake ali em cima. Pronto, vai ter a legenda aí em cima, tá vendo? Vocês podem estar acompanhando a história aí. Bom, aqui tem as luzes, as portas. Massa. Faz um bom tempo que eu não jogo, véi. Olha os bichos ruins aqui, mano. Caraca, véi. Eu lembrei de quando eu joguei aquele... Eita, tem... Nossa, tem... Mostra até... Os papéis ali, ó. Tá escrito ali as regras. Não faça cocô no chão. Eu nunca percebi isso. Caraca. Não toque no Fred, não bata. Vai embora antes de escurecer. Obrigado, gerente. Caraca, eu não tinha parado pra... Reparar nisso, véi. Mas, bom, tá aí, né? Eita, mano. Tô gastando na bateria já. Bora prestar atenção no diálogo aqui do... Do cara. Um pouquinho eu posso falar por cima. Vocês tão lendo aí, né? Então... Não vai atrapalhar muito. É isso que ele fala aí, claro. Que não sabia. Tá legendado aí em português. O jogo atualizou, né? Agora tem legendas em português e outras línguas também. Só que tem outra coisa pra ler? Não. Aqui, ó. Sem serviço. A parte do Fox. Caraca, eu lembrei da minha primeira série de FNAF, véi. A primeira temporada. Doideira, hein? Olha, estão aqui ainda. Amor de deitenta e sete. Pô, esse dia foi doido, hein? Mano, é incrível como esse jogo gerou tanta teoria, tanta história. Quando a gente... Quando eu lançou o jogo aqui, era só teoria, mano. Não tinha história, não tinha nada. É impressionante como as coisas tomaram um rumo... Gigantesco. Nesse jogo. Imagina, a gente... Criança vendo um negócio desse, mano. Era muito assustador. O cupcake ali na... Na mão da Tica. A guitarra na mão do Bonnie. Era tudo tão novo, véi. Tão... Não consigo nem explicar, mano. Mas é... Oxi. Ah, achei que era um brilho aqui no... No fundo. Que susto, véi. Você tem que ficar vendo... Tudo no cenário, véi. Tipo, coisa no cenário não muda. É uma doideira, véi. Bom, enquanto isso, o... O Cronce tá falando aí. Não é o Cronce não, o Phone Guy. Epa! Ó, saiu. Saiu. Eu acho que ele só saiu até a manhã. Mas ó, o Bonnie aqui, ó. Vixi. Olha só. Mano, eu tô jogando no escuro. Dentro do meu quarto, véi. Meu cachorro tá latindo aqui. Mas tentei ignorar isso. Porque agora é um momento de terror aqui, véi. De terror. Não pode ter cachorro, não. Tá, o... O Bonnie tá aqui. Ele é sempre o primeiro a sair, né? Até na minha série foi assim. Nossa, mas dá pra ver muitos detalhes nos animatronics. Olha aqui, olha isso. Desgastado também, olha só. Um detalhe velho. Bom, eles estão aqui ainda. Já tô com 62% de bateria. Vou maneirar um pouquinho aqui na bateria. Que eu não quero... Ter nenhum problema. Eu espero que o áudio esteja bom pra vocês aí, véi. Não sei se eu aumento mais. Acho que assim tá bom. Assim. Eu não sei se vai tá muito alto, se vai tá muito baixo. Ó, ele saiu daqui já. Ele deve ter ido pra... Não veio pra cá. Rapaz... Já tá aqui no corredor. Miserável. Ó, saiu daqui. Vem pra cá, eu acho. Ó, saiu daqui. Ah, ele tá aqui, ó. Na parte do... 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 Caraca, eu esqueci o nome. Onde fica, né? O material de limpeza e tal. Tica e Fred também estão aqui. Tica e o Fox aqui. Olha. Ó, vai sair daqui de novo. Nossa, mano. Jogar no escuro com esse negócio piscando na tua cara assim... Dá uma... Tô de cabeça do caramba. Opa. Ai, caraca. Que susto. Ai, caraca. Eu não vi ele em lugar nenhum. Meu Deus. Dá pra ver a sombra dele ali na porta. Credo, véi. Ó, a Tica também saiu. Tá ali. Mano, a Tica nesse jogo, pra mim, é o animatrônico mais realista. Olha aí esse bicho. Olha a cara dessa... Meu irmão. Bicho do capeta. Galera, já vai deixando seu like aí, véi. Nossa, eu não lembrava de como o FNAF era assustador, véi. Caraca. Realmente não... Opa. Ó o Fred olhando pra gente. Mano, isso dava muito medo antigamente, véi. E ainda dá medo. Se você não souber o que tá fazendo, véi. Cadê? Vai sair não, véi. É a primeira noite, né? Já tô apanhando pros bichos. Cadê a Tica? Não tô vendo. Ah, tá aqui ainda. Você não quer sair daí, não, meu amigo? Ele tá forçando minha bateria a acabar, véi. O Fred não sai, né? Nas primeiras noites. Véi, se vocês quiserem mais vídeos de FNAF 1 aqui, véi. Se quiser que eu zere todos os FNAFs... Que tem aqui pra celular, eu... Eu posso fazer, véi. Mano, ele não quer sair da porta, véi. O que que eu faço? Opa! Vocês viram? Olha isso aí! O... O... O Fred no... No cartaz? Essa é uma das cenas raras, não é? Uma das... Uma das cenas raras, ó. É, ele voltou ao normal, olha aí. Ó, Tica, tá aqui. Tá ali no banheiro. Pronto, o Boni saiu, perfeito. Tá aqui... Tá onde ele? Tá, ele voltou lá pra... Pra sala principal, né? Do... Do... Da janta. Saiu já? Já tá aqui no corredor. Mano, a gente tem que ficar monitorando tudo, véi. Pô, que nostalgia do caramba jogando isso aqui. Há quase 10 anos atrás, tava eu lá, menininho, miniguiga, jogando esse jogo. Caraca, 10 anos, véi. Nem parece. Ó, são 5 da manhã já. E tamo aqui ainda, véi. Mas fica só deixar agora, né? A gente vai conseguir, ó. Posso fechar tudo aqui e ficar tranquilão. Hehe. Eu espero. Será que a gente vai passar, véi? Eu vou deixar fechado pra ver o que acontece. Mano, que nóis tá jogando isso aqui, véi. É a mesma sensação de antes. Tipo, só que menos ainda porque eu sei o que acontece, né? É complicado. Mas, se eu pudesse ter a primeira experiência de novo de jogar FNAF, eu jogaria, véi. Eu ia adorar isso. Acho que eu não vou conseguir não, hein, galera. Melhor eu abrir isso aqui. Fiquei com medo agora. Ai! Que susto. Eu poderia ter morrido agora. Vai acabar a energia. Eu brinquei demais. Seja da manhã, por favor, véi. Eu não vou morrer na primeira noite não, né, mano? Eu lembro que eu não posso me mexer, véi. Pra dar tempo do Fred não matar a gente. Ele tá meio atrasado. Mano, que silêncio, véi. Vai dar seis da manhã, não vai? Ah, velho. Essa... Aê, moleque! Passamos! Nossa, mano, que... Esse jogo deixa a pessoa... Mano, é tenebroso, véi. Meu Deus. Bom, galera. Eu acho que esse foi o vídeo, tá? Só pra poder gravar aqui pra vocês. Gameplay de FNAF 1. Se vocês quiserem que eu jogue a segunda noite, véi. E as outras noites, enfim. As sete noites que tem aqui no FNAF. É só vocês deixarem aí nos comentários, beleza? Então é isso. Obrigado por ter assistido até aqui. Eu não quero deixar o vídeo muito longo. Então... É isso, véi. Se quiserem ver eu jogando aqui. Ainda mais com a legenda em português, ó. Pra gente poder ver o que o guarda-fala e tal. O fone-guy fala. Essas coisas. Vocês podem estar deixando nos comentários aí. Giga, continua com o FNAF e tal. E aí eu trago pra vocês, beleza? Então é isso, galera. Obrigado por ter assistido até aqui. Se inscrevam no canal. E deixe seu like, véi. Por favor, não sai do vídeo sem deixar o like, beleza? E deixa um comentário aí do jogo que você quer que eu traga aqui no canal, tá bom? Então é isso. Até o próximo vídeo. E tchau!